Vou Te Falar Casa de Taipa é minha arquitetura E o piso é feito de barro batido Um fogão de lenha onde eu faço meu cozido Como um tranquilo idoso de porta aberta E aí minha gente, iniciando mais um vídeo aqui no canal E hoje eu tô por aqui, hoje é sábado Tô começando o dia já fazendo algumas pautas Tá muito fechado aqui, vocês podem ver Tá bem fechado aqui e o pé de goiaba tá bem carregado Mas a galha passou por cima do telhado aqui da varanda Aí eu vou ter que podar essa galha E tem outras galhas também que eu vou podar porque tá muito fechado Aí o pé de goiaba tá bastante carregado Mas essas galhas que tem as goiaba eu não vou cortar não Só vou tirar as galhas que não tem goiaba Eu já fiz uma poda aqui já Tirei um pé de amora que tem ali Tava muito fechado também Como o quintal aqui é pequeno Aí eu sem noção plantei um monte de coisa em cima Um do outro pertinho Aí ficou mais livre aqui, tá vendo? Aí depois eu vou chapiscar esse muro Aqui tá o tronco, é do pé de amora que eu arranquei Aqui deu um trabalhinho, mas arranquei Aí eu vou deixar o pé de ceriguela Certo? Essa horta eu vou manter ela aqui E o pé de limão, depois que eu tirar algum limão dele Eu vou fazer uma pauta também nele Porque ele continua aquela praga Deixa eu mostrar pra vocês aqui Tá vendo? Tá focando não, agora tá Pronto, ele continua com essa praga Mesmo eu tô... Eu parei de aplicar Era detergente com vinagre, eu acho E com óleo Aí eu parei de aplicar Vou começar novamente a aplicar E é isso Vamos trabalhar Tem um pézinho de manga ali também Pé de manga eu queria manter ele Mas o espaço é pequeno, rapaz Eu não sei se eu deixo ele Ele cresceu bastante, ó Cresceu umas galhas pra cá Só que ele fica Encostado no... No muro, ó Aí tem a cerca elétrica ali Essa galha desse pé de goiaba Eu vou tirar também Pra ficar bem aberto Porque tá muito fechado Aqui eu já fiz umas pautas Esse dia, ó Vou dar aqui Deixar umas goiaba Essa goiaba aqui Eu vou tirar que ela tá rachando Vai começar porque ela Não é racha Vai ficar lá Mas é boa Ela tá rachando assim Não sei se é alguma doença Mas ela é... Tá madura Ó Comprei essa ferramenta na internet Se não me engano Eu tenho uma ferramenta dessa Uma serra de pó Deixa eu tirar aqui Pra mostrar pra vocês Ó galera Ela é assim, ó Ela é todinha assim Aí vai servir muito aqui Meu dia a dia, né Ferramenta dessa é bom O cara tem em casa Pra quem tem planta assim Olha galera Já dei uma melhorada Já pudei Algumas garais do pé de goiaba Esse ali também é do pé de goiaba Aí ele tá muito carregado Aqui desse lado Que eu ia cortar Ia poudar, né E ele tá muito carregado Aqui, ó Muita goiaba Aí eu vou deixar Pra quando Os goiabas A gente tirar elas Quando a gente vai madura Aí eu faço Essa pouda aqui Pra não deixar ele crescer Desse lado de cá Mas já dei uma melhorada Bastante ali O pé de manga Ficou livre Poudei também Umas garais do pé de limão Aqui, ó Lembrando é de Israel Poudando lá O pé de jatobá Cadê o outro vídeo Que nesse dia ele falou Até que o pé de goiaba Tá Carregado bem bom O pé de manga Ficou livre O pé de manga O pé de manga Tá muito em cima Do pé de goiaba Rapaz, ó E que nem eu falei Na época eu sem noção Aí plantei um Pertinho do outro Mas é isso Já deu uma Limpada boa Tá vendo que o pé de goiaba Tá em cima do Do telhado Eu depois vou dar um amigo E agora Sobrou o trabalho Da gente carregar Rapaz Foi lá Hoje é domingo Depois da pouda de ontem Que essa tá aqui Preparando um cafezinho Pra gente E aí Aí tá ali Fazendo uma tapioca Eu já ajudei Na raspagem do coco Galera E hoje é domingo Já é tarde A gente Estamos indo pra missa Né, Kess? É, não deu pra ajeitar Sem a missa No dia de Cortes Cristo Pelo orá Que foi lá, né? Aí A gente deixou pra vir hoje Que é domingo Vamos lá, amigo Do grande herói do sertão A vida é sacrificada Amigos, assim de darem uns Vamos falar Do grande herói do sertão Um grande sofredor Mas de consciência limpa Certa mesmo Acorda cedo Ando uma légua de pé Busca água pro café E para o banho beber Vai direto Se não quiser demorrer Toda a sua boiada Por o palco Eu compro Toda a sua criação O grande herói do sertão A vida é sacrificada Essa vida do sertão Sou grande admirador Desse herói batalhador Que não abre mão da vida É uma presa perseguida A sempre armada e armada E suas mãos amarrada As lágrimas caem no chão O grande herói do sertão A vida é sacrificada A vida do sertanejo É uma bola de ouro Pra quem controla o tesouro A riqueza do país Esquece esse infeliz Com suas mãos calejadas E seu caco de enxada E seu caco de enxada A cuja constituição O grande herói do sertão A vida é sacrificada Muito obrigado pela sua participação Meu grande amigo Zezinho O prazer foi meu Paulo em participar Deste belo trabalho A nossa constituinte Todo dia é transgredida Não tá dando direito à vida Como ela foi escrita Que foi lida e foi dita E depois foi editada Tinha que ser respeitada Com amor no coração Pra que o herói do sertão Tenha a vida sossegada E depois want biscuimento 3 10 10 11 16 16 18 19 Legenda por Sônia Ruberti